O MINISTÉRIO VAI ÁGUIAAA Eu quero jogar um jogo com vocês O nome desse jogo se chama Jogos Mortais Jogos do Pecado Jogos no qual todos aqueles que participam do meu jogo Tem um único sinal O da morte Se falam comentários da série de jogos Mostrarei o primeiro O nome desse jogo se chama Jogo das Drogas Jogo dos Vícios Jogo no qual Eu começo apresentando O gole inocente Do beber socialmente, do fumar socialmente Mas tudo isso é apenas a introdução do meu jogo É apenas o princípio da ilusão do meu jogo Depois disso A galera que já está lutando, bebendo Seus amigos Meus principais aliados nesse jogo Querem apresentar viagens mais demoradas Drogas mais fortes Como por exemplo a maconha Quando você fumar a maconha Você gostará Vamos ficar afastado Mas para quem já provou a maconha A bebida, o cigarro é pouco Por que não? Um crack Uma cocaína Drogas ainda mais fortes Não irá fazer um dano algum Mas tudo isso É apenas a ilusão do meu jogo Jogo esse do qual O final é sempre a morte Depois que você se drogar Depois que você Cheirar tudo Você gastará todo o seu dinheiro com isso E não terá mais grana algum Para comprar o seu pior prazer O seu único prazer Mas eu lhe apresento aí a carteira da sua mãe O dinheiro da sua mãe As economias da sua avó E você vai gastar ou até mesmo se vender Para comprar drogas Quando isso chegar Você já sabe Seja muito bem-vindo Você se tornou um dependente químico E quando o seu corpo não aguentar mais Eu já tenho preparado a sua morte A sua morte Será a pior morte de todas Viver ou morrer Humanos Façam a sua escolha Mas a escolha não é tão simples Quanto para esse jogo Seus olhos espirituais Estarão verdados Estarão verdosos Que a família não pode combatar Eu vim Para roubar Matar e destruir E que comece O jogo Agora Eu vou jogar outro jogo O nome desse jogo O nome desse jogo se chama Jogo da prostituição Jogo do sexo Jogo nesse No qual eu criei um universo ao seu redor Como sites Revistas Filmes E tudo isso Me seduzirá Para você ir treinando sozinho Através da masturbação Mas tudo isso É o ponto inicial do meu jogo Jogo no qual o final é sempre a morte Quando você se tornar mais jovem Seus amigos Meus principais aliados Se não lhe dar o seguinte passo Você terá que ficar com o maior número de mulheres possíveis Você terá que se prostituir com o maior número de mulheres possíveis Você terá que beijar A usar e abusar O maior número de mulheres possíveis Mas tudo Com apenas um perigo Não deverá se envolver emocionalmente com elas E no vento de uma das minhas enviadas Eu só tenho preparado A gravidez indesejada Gravidez na qual Eu irei começar o seu princípio da destruição E certos dias Quando você pagar uma prostituta Ou até mesmo Se é um tanto e um tanto de outras mulheres Você não terá a camisinha E você irá para a cama com ela mesmo assim E quando tudo acabar Seja muito bem-vindo O vírus HIV A AIDS tomou conta de você Vírus no qual eu irei te matar Sem qualquer chance de sobreviver Folha humanos Viver ou morrer A folha não é tão simples Mas para esse jogo Seus olhos espirituais estarão vendados Eu vim Para roubar Matar e destruir E que comece O jogo Agora Eu vou jogar outro jogo Com você O nome desse jogo Se chama Jogo do dinheiro Jogo do poder Jogo do qual o dinheiro Será o teu único Deus Será a coisa maior Na tua vida E a ilusão desse jogo É apenas uma Você pensará que o dinheiro Combra tudo Amigos Amor Amizade Mas tudo isso é a indução Do meu jogo Mas para eu Sinto aqueles que tem ganância Daqueles que matam Daqueles que fazam a perna Para ter dinheiro É a morte É o assalto E nisso Se inicia um novo jogo O jogo do roubo O jogo do furto O jogo dos ladrões Vão querer aquilo que não tem E para esses ladrões Apenas menos Participantes do meu jogo Vão roubar Vão matar Vão pegar Para ter dinheiro Apenas dinheiro Mas o final desse Vai ser o pior final Pois aquele que rouba Não condiz com o que Deus fala Desafia Deus E isso que o final Vai ser o pior final de todos O final Em confronto com a polícia Ou até mesmo A prodecer na cadeia Pois o salário do pecado É a morte E para esse jogo Seus olhos espirituais Estarão pesados Viveram ou morreram Mano Faltam a sua escolha Eu vim Para roubar Matar e destruir E que comece O jogo Agora Eu vou jogar um outro jogo O nome desse jogo se chama O jogo da miséria O jogo da pobreza O jogo daqueles que não tem dinheiro Para isso Eu tenho lhe colocado Uma lama Do pecado Na lama Sem qualquer dinheiro Vou fazer com que eles roubem também Rastou um desespero Farei um suicídio Um suicídio Uma das minhas melhores armas Porque no suicídio Eu não mato Eu apenas induzo as pessoas a se matarem E quando esse suicídio chegar Vai ser a pior mão de todas E a grande cerimônia de premiação do inferno Viveram ou morreram Mano Façam a sua escolha Quando parece o jogo Seus olhos espirituais estarão vendados Eu vim Para roubar Matar e destruir E que comece O jogo Agora Eu vou jogar Um dos mais clássicos do jogo Um jogo Que vem conseguindo cada vez mais E mais adeptos O jogo Da pedofilia E nesse jogo Inicia muito antes Inicia desde a infância Quando eu estarei Um adulto Sem qualquer chance Sem qualquer tipo Um adulto totalmente louco Ele usará e abusar Crianças de menores de idade Crianças que não tem qualquer chance De sobreviver Mas isso é a ilustração do meu jogo É apenas o princípio Um jogo no qual eu irei lhe matar E quando essa criança Me tornar bonita Ela também se tirar Um beijo de exemplo De vingança E cada vez mais E mais Pegará e abusará As crianças Eu vou morrer Mano Fala com a sua escolha Eu sei O que você fez Eu sei quem você é Eu sei o que você faz Eu vim Para roubar Matar e destruir E que comece o jogo Mas eu vim Para que pelo vida E atinem com abundância Eu Jesus Vim para trazer a salvação A humanidade Onde está a morte Onde está a sua vitória Onde está a agrião A sua força Inferno Onde está O seu agrião Quando eu apareço O inferno tem de recuar Porque eu sou O verbo que se pescar Eu sou o aflata O ômega O princípio E o fim Eu sou maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Eu sou Ressurreição em vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Fica sabendo Satanás Que eu vim Para acabar Com este jogo Fica sabendo Satanás Que eu morri na cruz Para libertar Os participantes Deste jogo Porque eu Eu tenho a chave Na minha mão Para libertar Todos eles Porque eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser O vinho E eu só quero Que vocês me aceitem Como amigos E confesse Como salvadores E Senhor Com a sua vida Esse que eu vou dar O que é o arbítimo Qual é a sua escolha Viver ou morrer Escolhe pois a vida Vai que tu viva Tu e tua família Eternamente E comece A libertação Na sua vida Desde agora E para sempre Altyazı M.A. Tchau